O que mais? Há 12 meses que eu montei, não pode ir hoje, então queriam que eu fosse com a BR, sabe por quê? Para tentar alegrar que eu era o primeiro agarrado de produção e mandar você a minha prisão. É massa, ele leva cadeira. É um excelente do presidente, chamado para vir pela rua, agora aqui, para pedir intervenção federal, já, intervenção federal, já, intervenção federal, já. Brasil, intervenção militar em Blumenau. Dia 2 de novembro de 2022. Brasil não é lugar de ladrão. Brasil. 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 Besostique muito gerekijante. Brasil. O que é isso? 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 O que é isso?